Hum, inspira, expira, toma consciência do seu corpo, observe a sensação do seu corpo neste momento, neste local, expira, respira, 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 respira. Respe o ritmo natural do movimento do ar na hora de você. Respe siga. Respira, respira, respira. Nespira. Respira, respira. Fome em consciência do peso do seu corpo sobre a Terra. Observe a segurança e o apoio que a Terra lhe dá incondicionalmente. Mais uma vez, inspira. Inspira. Inspiração suave. Inspiração com som. Mais uma vez, inspira. Reto. Última vez. Tendo consciência. Regiando a sua garganta, maxilar. Mexica o remate, um pouco mais. Som. Am. Som. Som. Representa a inspiração. Som. Am. Representa a expressão. Som. Inspira. Am. Mexa. 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 Som. 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 Am. Observe se eles estão acelerados ou lentos, se eles estão agradáveis ou desagradáveis, se eles estão relacionados ou dispersos. Um pouco mais de observação suave. Sobre os pensamentos. Sobre os pensamentos. Sobre os pensamentos. Tendo consciência de qualquer emoção que passe por você. Sobre os pensamentos. 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 Right? Sobre os pensamentos. Sobre os pensamentos. Um pouco mais de consciência, a respiração, deixa a respiração completamente livre. Solta, suavemente se divirta em contemplar o fluxo de ar entrando e saindo. Solta, suavemente se divirta em contemplar o fluxo de ar entrando. Solta, suavemente se divirta em contemplar o fluxo de ar entrando e saindo de você. Solta, suavemente se divirta em contemplar o fluxo de ar entrando e saindo de você. Respiração. Respiração. Solta, suavemente se divirta em contemplar o fluxo de ar entrando e saindo de você. Solta, suavemente se divirta em contemplar o fluxo de ar entrando e saindo de você. Solta, suavemente se divirta em contemplar o fluxo de ar entrando e saindo de você. Solta, suavemente se divirta em contemplar o fluxo de ar entrando e saindo de você. Deixe que ele aqui se expanda harmoniosamente, expandindo a consciência da cada célula do seu corpo. Aos poucos, respire, respire, deixe que nossa região desabroche, uma flor, sentimento de amor, de gratidão. Aos poucos, respire, respire, respire. Aos poucos, respire, 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 respire Abandu. Shantin. Shantin. Eu vou te dar um 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 diz que esse processo de consciência que você viveu aqui agradável ou desagradável pouco importa possa se estender por todos os seres por todos os lugares como o sol banhando o universo generoso e alunante respira respira da forma que ele parecer mais sincera faça um gesto pessoal pode ser interno de gratidão gratidão por essa vida gratidão por esse momento gratidão por esse conhecimento gratidão por alguma pessoa que você gosta gratidão por você gratidão por essa vida e aí gratidão por você Respira, tranquilamente, permita que seus sentidos comecem a regressar para o mundo externo, deixando que sua mente se levante um pouco, acesse os sentidos. E no seu próprio ritmo, permita que a consciência retorne um pouquinho mais para fora, e os olhos se abrem. Tchau. Tchau. Muito bem. Próxima sessão de meditação guiada. Bem-vivera e ouvida namastê. Um grupo. E a página é ouvida namastê. Isso aí. Shanti. Tchau. Tchau. Tchau.